O Poder Executivo de Juiz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, está discutindo o processo com vistas a aderir o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar Artesanal de Pequeno Porto, o SUSAF. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos em contato agora com o médico veterinário Adriano Lorenzoni, para nos explicar de que forma que funciona esse sistema do SUSAF, enfim, como que o município está trabalhando para fazer parte também aí desse projeto. Adriano, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Repórter. Realmente, na semana passada, então, a gente aposta em ter realizado um estudo, sentamos em conjunto com o Secretário de Desenvolvimento Rural, mais o Prefeito Municipal, e foi tomada, então, a decisão de que o município, a partir de agora, vai realizar os encaminhamentos para a adesão do Serviço de Inspeção Municipal do município de Juiz, junto ao SUSAF estadual, né, com vistas a aumentar as possibilidades de comercialização dos produtos de origem animal fabricados pelas agroindústrias do município de Juiz. Bom, o que muda com esse sistema e por que se chegou a essa discussão aí, Adriano? O que muda com esse sistema? Nós temos hoje, dentro do Serviço de Inspeção Municipal, são nove agroindústrias licenciadas aí dentro do Serviço de Inspeção Municipal, que é autorizado o funcionamento a partir da Lei 7.889, de 1990, que possibilitou aos municípios realizarem a fiscalização sobre as indústrias de produtos de origem animal, porém, com a limitação da comercialização somente na área do município, não podendo comercializar para outros municípios, né? A partir do SUSAF, a partir da implementação desse sistema de equivalência, que não é um novo serviço de inspeção, é um sistema de equivalência dos serviços de inspeção, uma vez o município aderindo e uma vez o município sendo aprovado junto aos órgãos estaduais, nós vamos poder, então, estar habilitando algumas das agroindústrias do município, aquelas que desejarem ter essa ampliação de mercado, a poderem buscar novos mercados para fora do município de Juiz, mesmo assim mantendo o seu registro junto ao órgão municipal de fiscalização. Sim, você disse em sendo aprovado, então, quer dizer, a partir de agora, como segue essa discussão até ser aprovado e quais os encaminhamentos que devem ser feitos? Bom, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente precisava era realmente assim, ó, bom, olhar se existia uma demanda a nível municipal, essa demanda, então, a gente tem visto aí devido à organização de algumas agroindústrias, que elas começaram a expandir o volume de produção, aumentar o volume de produção, elas, então, passaram a ter um volume de produção que possibilita elas a buscarem outros mercados. Então, a partir disso, foi discutido e foi tomada a decisão de fazer adesão. A partir de agora, existe todo um processo a ser protocolado junto à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Estado, onde nós vamos, então, apresentar a nossa legislação, como funciona o nosso serviço de inspeção, nossos regulamentos, nossa legislação, como é feita a fiscalização dos produtos e das empresas e, em isso sendo aprovado pelo Governo do Estado, então, o Governo do Estado emite, então, um parecer favorável, credenciando o serviço de inspeção do município ao SUSAF e, aí, num segundo passo, aí, sim, vamos, então, passar a credenciar cada uma das agroindústrias que, assim, entender que deseja buscar esse mercado, vamos dizer, esse mercado externo a nível de outros municípios aí dentro do Estado. Sim. Isso se deve, também, em função de algumas irregularidades ou alguns produtos que têm sido apreendidos de forma não de acordo com a legislação, Adriano? Não, não, mas não vem nesse sentido, né? A questão que a gente teve aí, em alguns momentos, que houveram fiscalizações em conjunto com a Vigilância Sanitária e outros órgãos aí, por isso se viu, brigando militar, onde se buscava a solução de algumas irregularidades que haviam no comércio. Essa situação que a gente está falando agora, ela diz respeito, basicamente, àquelas agroindústrias que já se encontram regulares, que elas estão licenciadas, que elas estão registradas com seus produtos aprovados junto ao serviço de inspeção e já comercializando os produtos de um modo regular dentro do município, né? Então, agora, o que a gente vem a trabalhar com essas agroindústrias é que elas possam buscar esse comércio para fora do município. Nós temos alguns empreendimentos que participam de feiras em outras regiões, né? E que também ainda, algumas outras que podem estar buscando o comércio fora do município, né? Como o caso aí de alguns produtos específicos que em outros locais não existe e que há a demanda por esse produto. Então, até agora, a gente vinha segurando, como eu disse, segurando esse pessoal. Olha, por hora, o nosso guarda-chuva, o serviço de inspeção, ele é municipal, ele atende somente a comercialização local. Agora, a partir da adesão ao SUSAF, bom, daí nós vamos poder, essas agroindústrias vão poder partir para outros municípios levando seus produtos de modo regular, né? Sim. Então, de quantas agroindústrias que estão em funcionamento no município que pode fazer parte desse sistema? Nós temos hoje, no serviço de inspeção municipal, nove agroindústrias registradas, né? São nove agroindústrias registradas no serviço de inspeção municipal. Dessas, sete são estabelecimentos familiares, né? São agroindústrias familiares, né? E que podem fazer, usufruir desse procedimento junto à adesão ao SUSAF. Então, basicamente, seriam sete. Claro que vai depender muito do empreendedor querer fazer adesão e buscar esse novo mercado, né? Muito bem. É uma forma de ampliar aí o mercado, então ampliar os negócios, enfim, da geração de renda por parte das agroindústrias, né? Isso, justamente. É uma forma de, a partir do momento que ele consegue ter um volume de produção e que viabiliza também ele ir para fora, né? Porque nós temos que entender que uma agroindústria, às vezes, começa pequena, vai ganhando mercado, e muitas vezes também não é viável, produzindo um volume pequeno de produto, sair e fazer 80, 90 quilômetros para levar uma quantidade pequena de produto. Então, ela precisa primeiro se organizar, ter um volume de produção bom, que viabilize e torne viável economicamente esse deslocamento para outros municípios aí, porque o transporte também, ele acaba sendo um fator de custo dentro da agroindústria, né? Então, ele precisa estar organizado, ter um volume de produção bom, para que ele possa buscar um mercado fora e que seja interessante para ele economicamente, né? Agora, Adriano, falando em termos da situação de produtos irregulares, que muitas situações aconteceram, já foram apreendidas diversas vezes, o que acontece, qual a forma de fiscalização, enfim, e que chega a este ponto de que acontece esta apreensão de produtos por estarem ou não de acordo com o que prevê a legislação, produtores não estarem legalizados, enfim, para fazer a comercialização? Bom, a questão da, como diz o próprio nome de fiscalização, né? Nós temos alguns serviços que atuam nessa fiscalização dentro do município, alguns órgãos municipais, outros estaduais, alguns de defesa do consumidor e que, hora ou outra, a gente acaba se deparando com alguma situação de produto irregular, às vezes por alguma denúncia que chega até nove e aí passa a ser averiguado, né? Então, nessas situações ou quando se identifica um produto que, às vezes, por um problema de rotulagem, alguma situação, ele nos leva à suspeita de que seja um produto irregular, então se passa a fazer uma investigação sobre o produto ou sobre o estabelecimento, às vezes o estabelecimento também não é regular, né? Então, se busca essa, como diz, se faz a investigação dessa situação e aí se parte, então, para a medida de fiscalização e aí, às vezes, passa, então, pela apreensão e, geralmente, por serem produtos de origem, às vezes, duvidosa ou produzidos de forma irregular, a legislação aponta para a apreensão desses produtos e inutilização. Nós temos um trabalho que a gente realiza entre Serviço de Secretaria de Desenvolvimento Rural do município e Vigilância Sanitária do município, seguidamente com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil, também do Departamento de Defesa Agropecuária do Estado, onde, então, a gente realiza algumas ações visando coibir o comércio de produtos irregulares. Por quê? Porque daqui a pouco, esse produto que está sendo produzido de uma forma irregular ou em um local incerto, também ele pode estar gerando um risco à saúde da população. A gente, às vezes, vê algumas situações que são colocadas e aí, olha, o pessoal, ah, é só porque não está pagando imposto? Não, não é porque não está pagando imposto. A nossa preocupação, enquanto órgão fiscalizador, a gente trabalha, seja Serviço de Inspeção ou seja, Vigilância Sanitária, observando os aspectos sanitários do produto. Então, essa é a preocupação primeira que a gente tem, na verdade, é com a saúde do consumidor que está consumindo esses produtos. Então, às vezes, a gente se depara com algumas situações. Há poucos dias nós fizemos uma situação de um mel que era falsificado, uma falsificação de produto. Então, na verdade, estava sendo colocado no mercado como mel e, na verdade, nem mel era. Então, são situações que a gente precisa também buscar e apurar essas situações e punir aqueles que são responsáveis. Então, quer dizer que esses produtos são de diversos setores que acabam chegando ao mercado sem ter a devida legalização? É, basicamente isso. A gente precisa esclarecer também, aproveitar o momento, que o Código de Defesa do Consumidor é bastante rígido. Ele coloca que todo e qualquer produto que não é fabricado, que não esteja embalado ou rotulado em acordo com aquilo que está previsto nas normas de fabricação do produto, ele coloca que esse produto não pode ser consumido. Então, em cima disso, junto às outras normas sanitárias, é que nós, do Serviço de Inspeção, em conjunto com a Vigilância Sanitária e os outros órgãos, a gente tem agido.